Marcelo Tolentino Novaes, carioca, estreou na TV em 88, na novela Vale Tudo. Foi um dos filhos da dona Armênia, em Rainha da Sucata e Deus nos Acuda. Seu papel de maior destaque, com certeza, foi o mecânico Raí, na novela 4x4. Em 96, ele fez a novela Vira Lata e em 97, foi o Hugo Guerreiro, da novela Zaza, escrita por Lauro César Muniz. Fez a minissérie Chiquinha Gonzaga e A Casa das Sete Mulheres. Foi um simpático caipira, na novela Chocolate com Pimenta, onde interpretava o Timóteo. O seu primeiro vilão foi em 2012, na novela Avenida Brasil. Fez o delegado Dias, em dupla identidade, e o Sampaio, na novela O Sétimo Guardião. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Marcelo Novaes. O seu primeiro vilão foi em 2012, na novela O Sétimo Guardião.